Obrigado, Bispo Rodrigues. Esses dois sobreviventes, esses são as peças-chave para chegar para a polícia e dizer olha, a gente sabe quem foi. Porque foram para eliminar todos. Todos. É na hora que o inocente morre. Mas que ele tinha um garoto de 15 anos no meio, provavelmente no lugar errado, na hora errada. Me diz com quem tu andas, que eu direi quem é. O que você quer dizer, Esqueira? Que você pode até não beber nada alcoólico. Nada. Você não toma nada alcoólico. Mas se você senta em uma mesa, e normalmente as pessoas te veem naquela, sempre naquela mesma situação, num bar, outro bar e tal, vão dizer que você é cachaceiro. Mas se queira, eu não bebo. Mas é a visão, é o dia-a-dia. Aí vai ter um nome que eu odeio, tal de preco, esse nome eu não gosto. Mas se acostumam a ver você na mesa com várias pessoas e vão imaginar que você também bebe. Se você anda com maconheiro, logicamente você vai chamar de tal. Ah, maconheiro também. Se você anda com um monte de jogador de bola, ah, ele vive em atleta, ele vive jogando bola aqui com o pessoal. É normal, é do ser humano. E estar na hora errada e no lugar errado, já levou muita gente para o cemitério. Muita gente para o cemitério. Se queira, o que é que eu faço? Não se envolver, não conviver, tentar diminuir ao máximo a sua convivência com gente errada. Como se queira. Mas simples assim. Eu digo, não precisa se intrigar de ninguém, não precisa arengal, não quer andar com o senão, você tem uma passagem pela polícia, você tem antecedentes criminais, eu não quero ser seu amigo. Não, 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 não. Então, saia na educação, na elegância. Continua amigo. Oi, tudo bom, irmão? Você estudou com ele, você viu ele crescer, ele mora na mesma rua que você. Lamentavelmente, seu amigo escolheu o quê? Fumar maconha, vender maconha, se meter em assalto, em furto. Então, ele escolheu aquele caminho. E não adianta, não adianta você tentar convencê-lo a vir para o lado do bom, o lado do bem, que é muito difícil. Ele não ouve a mãe dele, ele não ouve o pai, a irmã, o irmão, os trabalhadores, a família. Para ele, está todo mundo errado, só ele está certo. Todo mundo, eu estou errado, o que eu digo aqui, só ele está certo. Então, você vai conseguir mudar a cabecinha dele? Não vai. Então, olha, segue a tua vida, vai estudar, não se intrigue, volta a dizer, passou por ele, e aí, fulano, tudo bom, beleza? E aí, você está bem? Vamos beber? Não, essa semana eu tenho uma prova, eu estou tomando um remédio. Depois que inventaram desculpa, ninguém apanha. Aprenda, aprenda a sair de furada, meu filho. Aprenda a sair de furada, com elegância. Depois que inventaram desculpa, ninguém mais apanha. Não se junte à mercadoria vencida, senão você vai por lixo. Vá por mim. Não se misture com a mercadoria vencida. Siqueira aprendeu desde criança, dá desculpa. Olha, eu minto para não ir em uma festa, não é uma beleza. Até do menino de Wallace, que foi na minha casa, eu corri na hora do aniversário, eu paramento. Não é. Mas é de mim, eu tenho esse defeito, eu sou antissocial. Acreditem. Eu fiquei até um tempinho, viu, Elis? Aí daqui a pouco está eu lá, fazendo uma salinha, eu olho jogando com os meninos, do videogame. Aí eu sou, o pai do menino é tu. Não é. O pai do menino, eu só aluguei o salão, não é. Aí, daqui a pouco eu vou me sentindo sufocado. É negócio de doido, não é? E a doutora Juliana, a doutora Juliana, eita, o sobrenome da minha psiquiatra, eita, fé, ela disse, se queira, é normal. Eu digo, é mesmo. É. Eu não consigo ficar com muita gente. Eu sou doentinho. Eu prefiro assim. Aí eu minto tanto para ir na festa dos outros, eu minto, minto. Estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça, estou com, sabe, eu estou de arreia, eu estou tomando comprimido, não posso beber, eu estou tomando remédio. É, 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 é por isso que eu disse, olha, eu vou no banheiro, quem já me conhece, que é pessoal, sabe que eu não voto mais. Quem é da casa, não é Elis? 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 Elis é da casa. É, é Elis, no primeiro dia, me esperou até 5 da manhã, eu vou voltar. É, é uma técnica. E sabe por que eu faço isso, senhoras e senhores? Chama-se elegância. Para não acabar com a festa, porque senão, dizer, ó, pessoal, está bom, eu vou dormir, todo mundo sabe, eu vou também. Aí eu acabo com a festa. E eu não quero acabar a festa, eu quero que todo mundo se divirta. Mas eu tenho esse defeito de fábrica, por isso que não tem nota fiscal, para ninguém trocar, se não rasgaram a nota fiscal quando eu nasci. Então, quando chega uma hora, eu digo, vou aqui no banheiro, vou tear. Você deve fazer a mesma coisa, para não ficar com um amigo que você, diferente da situação, logicamente, de um amigo seu que tem problemas, que você não, né, doutora, doutora, doutora Juliane Arioli, a minha psiquiatra, Juliana Arioli, doutora Juliana Arioli, uma salva de palmas. Quem cuida de doido é ela. É ela. Doutora Juliana Arioli, quem cuida de doido é ela. Ali sabe lidar com um doido, 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 doido não, mas doido, 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 né, então, seja elegante, saia numa boa, não estraga a festa de ninguém, e ó, por aqui, é assim que se vive, meu filho, e outra, meu amor, ou meu filho, cabeça de, cabeça de vento, preste atenção, eu vou dizer isso aqui sempre, para até chatear você, será que sua mãe está errada? Sua irmã está errada, seu irmão, a sua família, será que está todo mundo errado? Só você que está certo? Será? Pode ser, você pode ser a grande descoberta do mundo, esse menino ele não erra, eu dou minha irmã cada aqui feia, errei, erro, e vou errar, humano, prazer humano, prazer humano, prazer humano, eu errei, eu erro, e vou errar, humano, você tem direito de errar, mas também está na hora de se ajeitar, não é? Porque sua mãe reza, ora, para que você saia desse meio ruim, que você está andando, volta para casa, sua família é a única que lhe apoia, nesse momento é a única que faz assim, ei, fale o que quiser, mas aqui com meu filho não, é família que faz isso, não é amigo, não é amizade, volta para a tua casa, hoje, bota a cabeça no colo da tua mãe, chora, chora, bota para fora, bota para fora, confessa se quiser, fala que quiser, sua mãe é sua, é sua maior psiquiatra, é sua amiga, tem pai, boa, conversa com ele de homem, olha, olho no olho, homem, conversa de homem, meu pai, me ajude meu pai, eu entrei nessa por causa de uma amizade, ele já sabe, são os únicos que vão entrar para você em qualquer confusão, são os únicos que vão ficar do teu lado, deu o que deu, a merda pode talhar, mas eles vão estar do seu lado, é pai e mãe, amigo, oxe, amigo, eu vi, foi agora, hein, eu vi, os amigos, foi agora, eu estou com você, viu, eu estou com você, é porque não fala alto, não, eu não posso, então vá se arrombar para lá, você com sua amizade, você gosta de mim, nada rapaz, você não me respeita a coisa nenhuma, se escondendo, amiga que ficou comigo no front, na hora do, do, ei, verão, praia lotada, cerveja gelada, mesa topa, inverno é, praia vazia, nego, ninguém quer saber de tu não, você só vale, enquanto estiver produzindo, fazendo alguma coisa, e agora eu tive, essa conclusão, que eu já tinha, que é amigo, que não é, eu vi amigos meus, das antigas ali, lá em Maceió, vibrando, eita, melhor dia da minha vida, se queira perder o tudo, vai morar embaixo da ponte, está repreendido, em nome de Jesus Cristo, eu te desejo o triplo, o triplo de bênção, não é o que você desejou a mim, não vou fazer isso com você, eu te desejo a bênção, que Jesus ilumine sua cabecinha, que ele melhore sua vida, pra você se preocupar com a sua vida, que ele melhore, te dê condições, quem sabe, iguais as minhas, ou melhores, eu oro pra que você melhore, eu não vou dizer, Deus, dê em dobro, o que você está me desejando, não, eu estou desejando mal, aqui eu não estou vendo papel nenhum, eu estou sendo covarde, estou sendo ruim, eu peço a Deus, que ilumine você, proteja você, livre de todo mal, e que você cresça, porque o que falta é luz, e quando a gente tem luz, a gente acha o caminho, né, a gente precisa de uma luz, Jesus é assim, ele fala, meu filho, vá por ali, agora, se você quer ir por aqui, é um problema seu, luz pra você, amor pra você, bênçãos pra você, ouve tua mãe, ouve teu pai, o resto é conversa fora, aêêêêêê!